Estão reciclando bem, tem ainda um pouco de pessoal que ainda não está mandando o que é adequado para ser reciclado. Misturam tudo, mas com o tempo eles vão aprender. Essa campanha vai ter a duração de 30 meses. Esse é o segundo mês que a gente está realizando. Na primeira fase, a gente atingiu os munícipes do Morro da Nova Centra e São Jorge. Agora a gente está aqui no Ilhéu Baixo, vamos fazer o Ilhéu Alto e essa parte do Bom Retiro.